Queridos alunos e alunas, vamos iniciar a nossa aula de português? Muito bem! Hoje eu vou mostrar a vocês um cartaz. Vejam aí o cartaz. Você sabe de que é este cartaz? Vamos ler juntos? Mosquito, não. Eliminem os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Observem outro cartaz que eu vou mostrar a vocês. Vejam. Este outro cartaz é um cartaz de vacina. Veja aí. O seu filho quer duas gotinhas da sua atenção. Você se lembra do Zé Gotinha? Dez de junho, vacine seu filho menor de cinco anos contra a paralisia infantil. Estamos tendo a campanha de vacinação. Você já tomou a sua vacina? Ou você não precisa mais tomar a vacina de gotinha? E este outro cartaz? Vacinação contra a gripe. Movimento Vacina Brasil. Turminha, nós estamos vendo alguns cartazes. Será que só pessoas tomam vacina? O que você acha? Vamos ver? Vejam aí. Campanha de vacinação contra a raiva animal. 10 do 6 a 22 do 7 de 2019. Vejam aí. Este cartaz foi usado o ano passado. Gatos e cachorros também precisam tomar vacina. Este outro cartaz. Muito bem. Ele é sobre o coronavírus. Orientações sobre o Covid-19. Novo coronavírus. Aí está o que é. Os sintomas e o que devo fazer. E este outro? Atenção. O uso obrigatório de máscara. Decreto municipal. Você protege as pessoas e as pessoas protegem você. Nós não estamos nos cuidando usando máscaras? Muito bem. E este outro cartaz? Ah, este outro cartaz é sobre uma Olimpíada Brasileira de Robótica. Também de 2019. Veja lá. Tem as inscrições. A data das inscrições. E o que vai ser feito lá. E este último cartaz? 23 de abril. Há eleições na escola. Contamos com a tua participação. Então, turminha. Será que você já viu um cartaz de eleições? Nós vamos ter eleições no mês de novembro. Estamos chegando pertinho das eleições. Também estamos tendo a campanha de vacinação. Você se lembra qual foi o primeiro cartaz que eu mostrei? Fala aí. Isto foi o cartaz de campanha contra o mosquito da Dengue. Por que é tão importante ter cartazes? Para chamar a atenção. Fazer a campanha para eliminar o mosquito. Nós estamos no período da chuva. Vamos observar uma imagem. Vejam aí esta imagem. O que as pessoas estão fazendo? Ah, muito bem. As pessoas estão limpando suas casas. Vejam aí as lixeiras. Garrafas viradas para baixo. Garrafas tampadas na lixeira. Colocando restos de madeira. Colocando areia no pratinho das plantas. Veja, tem muita gente aí preocupada com o mosquito. Transmissor da Dengue, da Zika e da Chico Cunha. Então, os cartazes são muito utilizados. Nós vamos estudar sobre eles agora. Recapitulando, turminha. O cartaz é um tipo de texto com algumas características bem expressivas. Ele geralmente ocupa mais espaço do que uma página comum de livro ou caderno. Ele sempre tem uma função informativa. Por meio de letras grandes, de imagens, de cores. O cartaz é um texto feito para chamar a atenção. Porque geralmente ali estão informações importantes e que precisam chegar às pessoas de uma forma rápida. Certo, pessoal? Beijo, turminha do primeiro ano! Você vai pegar o seu livro didático. Você vai abrir lá na página 18 e vai fazer 18, 19, 20 e 21. Turminha? Um beijo! E até a nossa próxima aula!